A tragédia ocorrida na madrugada de quinta-feira, a execução de três médicos ortopedistas que se encontravam num congresso internacional no Rio de Janeiro. O quarto logrou sobreviver. A polícia do Rio de Janeiro, num trabalho rápido, polícia do Rio de Janeiro, polícia civil do Rio de Janeiro, num trabalho rápido, já acenava com a possibilidade das mortes terem sido feitas por engano. Um dos médicos ortopedistas foi confundido com um miliciano de uma organização criminosa da Zona Oeste. Pois bem, estes executores não tomaram nenhum cuidado para ocultar o seu rosto, para se esconder, usar uma placa falsa. E veja o que aconteceu. Abrindo. A delegacia de homicídios da Polícia Estadual do Rio de Janeiro encontrou os corpos dos suspeitos de matar os três médicos no Rio de Janeiro. De acordo com a polícia, os criminosos seriam traficantes. Foram encontrados quatro corpos em dois carros abandonados. Nas redes sociais, o secretário executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Capelli, afirmou que a Polícia Federal segue colaborando com o governo do Rio para elucidar os fatos, identificar e punir os envolvidos. Na publicação ele ainda diz, não é correto tecer comentários sobre investigações em curso. E finaliza, não é lei da selva. Bom, vamos começar, vou começar com o Mano Ferreira. Mano, você sabe que o crime organizado não gosta da prática de crimes que refugiam da sua expertise, ou seja, daquilo que dá lucro para a organização, porque atrai atenção indevida. Certa vez eu estava andando numa, fazendo campanha numa região da Zona Sul, e ali tinha uma favela que, claro, dominada infelizmente pelo tráfico de drogas. E estava escrito o seguinte, se pegar roubando aqui na, não era uma expressão, não era região, não. Aqui na nossa zona já era, na nossa área já era. Então, você acha, em primeiro lugar, que o fato de quatro suspeitos, que já haviam sendo monitorados pela Polícia do Rio, que provavelmente estão ligados à execução desse crime, o fato de eles aparecerem eliminados pelo crime organizado, reforça a tese de que os homicídios foram praticados por engano? Reforça, reforça a tese e é um tanto estarrecedor, né? Como cidadão brasileiro, a gente assiste um cenário em que a sensação é que o crime organizado consegue ser mais eficiente que o próprio Estado na hora de punir um desvio da regra. Claro que a regra deles é a regra do crime. E ninguém quer substituir o Estado brasileiro pelo crime organizado. Mas a gente precisa fazer, então, a retomada do controle. A gente tem que parar de normalizar a ideia de que, em alguns territórios, a gente vai ter o mando do crime organizado. O criminoso tendo o domínio territorial de um espaço. Isso é uma insanidade. A gente tem assistido a uma normalização, infelizmente, no Brasil, desse cenário. É como se o Estado tivesse desistido de, de fato, ter o controle territorial de algumas áreas. E a gente não pode normalizar isso. E aí, é o que eu sempre digo, quando a gente fala de foco no Estado, Estado pequeno e eficiente naquilo que importa, a gente tem que ter uma obsessão com resolução de crimes contra a vida. Porque o que é mais prioritário do que a vida humana? Como fazer a Constituição valer se o direito à vida não for respeitado? E não será, de fato, respeitado no Brasil, enquanto não conseguirmos fazer com que todo homicida seja punido. E hoje, com o índice de resolução de homicídio que a gente tem, que é abaixo de 10%, é mais fácil um homicida nunca ser pego do que responder pelo seu crime. Isso precisa mudar. Renato Batista, olha a questão, o pano de fundo dessa tragédia. Quatro médicos participando de um congresso internacional, descontraídos, numa região de aparentemente baixa criminalidade, aparentemente, de repente, um deles é confundido com um integrante de uma organização criminosa que estava solto. Se ele estivesse preso, não haveria confusão. Então, o integrante de uma organização criminosa que está solto é confundido com um médico ortopedista. Quatro integrantes de outra organização criminosa descem na maior cara de pau, sem nenhuma vigilância, com toda tranquilidade, e fazem essa execução bárbara. E, em seguida, a organização criminosa decide eliminá-los. Que lei da selva é essa? Tolerar a existência de organizações criminosas no seio da sociedade acaba redundando nisso? Uma hora explode? Sem dúvida. E por isso que eu advogo que a gente seja muito duro no combate a isso. Ou a gente declara uma guerra ao narcotráfico, às facções, ao crime organizado, ou as coisas vão permanecer da mesma maneira. Olha só do que a gente está falando. A gente está falando que, em território brasileiro, no estado do Rio de Janeiro e em outros estados, como no estado da Bahia, há uma gangue, há uma facção criminosa que disputa território com o Estado e com a sociedade civil. E a gente acha isso normal. Olha só que coisa. Eles foram mais eficientes nessa investigação, como o Mano disse, mais do que o próprio Estado. Investigaram e deram a punição lá, que eles achavam cabíveis a esses sujeitos que cometeram esse crime. E não é só isso. Porque eles têm as próprias leis. O crime organizado organiza a questão do gás nas comunidades, o gatonete, lei do capacete. Tem os próprios tribunais, fazem as próprias leis e se sentem à vontade para fazer isso. Tudo isso porque a gente, de certa maneira, normalizou a presença deles nesses lugares, normalizou a presença do crime organizado com ligação com a política brasileira, com ligação com as instituições brasileiras. A gente acha isso normal. Ou a gente declara uma guerra ao narcotráfico. E, assim, eu acho que nesse caso do Rio de Janeiro não há outra solução se não ter uma intervenção federal lá, igual teve nos últimos anos, mas muito mais dura. Em que, nesse momento, a gente precisa fazer uma escolha. Olha, a gente vai falar de direitos humanos nesse cenário em que o crime organizado não deixa com que isso exista a direitos humanos. O sujeito estava lá, os médicos estavam confraternizando na orla da praia, conversando, tomando uma cerveja e foram mortos. Porque mais de 4 milhões de cariocas vivem sob influência da milícia. Até quando que a gente vai aceitar isso? Até quando? A única saída é a intervenção federal. Assim, a gente precisa rediscutir as leis brasileiras porque, dessa maneira, não dá. Olha só, esse sujeito que foi confundido, como você disse, Capês, ele estava preso há poucos dias. E, quando saiu da cadeia, foi avisado que ele saiu da cadeia porque o crime organizado também toma conta das penitenciárias. Meu Deus do céu, ninguém aguenta mais. Carol Curimbaba, agora, é o seguinte, subir os morros e trocar tiro com as milícias, produzindo efeitos colaterais, não resolve. O secretário Sérgio Cabral, o governador Sérgio Cabral, quando havia o secretário da Segurança Pública, era um delegado federal do Paraná, ele fez isso várias vezes. A questão do crime organizado é a investigação profunda. Parece que isso não é feito no Brasil, não se faz uma investigação contínua, com infiltração de agentes. O crime organizado, ele lucra na cara dura, porque ele tem restaurantes, lavanderias, danceterias. Ele está em todos os locais. Cargos no governo. Boa tarde, Capês, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu não estava aqui ontem, então hoje eu quero dedicar meus sentimentos à família da Sâmia e à família de todos os outros três médicos que também vieram a falecer e também de todo mundo que sofre diariamente nas mãos do crime organizado. O que é inadmissível, e que aí eu vou entrar em uma leve discordância, mas ainda no mesmo tema do Renato, é que há estados paralelos dentro do Brasil. Todo canto que você vai pode ser uma cidade de interior tem um estado paralelo atuando livremente e que a população teme. Ela não há, a gente não normalizou isso. É que a gente se sente completamente incompetente frente a esse crime organizado. Há estados em que a polícia consegue atuar com mais força, por exemplo, o estado de São Paulo é um deles. Eu fiz até uma lista onde mais se morre. Aqui, Amapá, Bahia, Amazonas, Bahia, que a gente está vendo tantos problemas também. Mas a gente está completamente nas mãos do crime organizado. A gente não vê movimentação mais firme. Teve uns anos aí, em 2018, tiveram alguns movimentos que sim, ajudaram a fechar o cerco do crime organizado. Mas a gente tem que lembrar que isso não é um problema só de cada estado. Isso é um problema nacional e internacional. Há muitas instituições de outros países que querem sim que o Brasil atue. Porque é sabido que as facções criminosas brasileiras atuam em toda essa movimentação de drogas e armas pelo mundo inteiro. Então, não é só um problema do Brasil. Mas aí entra também uma questão institucional nacional. Que é o quê? Uma vez que a Polícia Federal, a Polícia do Estado brasileiro, vai entrar em uma ação como essa, essa ação não desrespeita a um crime federal, um crime estadual, aconteceu ali no estado do Rio de Janeiro. também gera um problema entre as polícias. Porque a polícia civil, que já tem pouco financiamento, também se sente invadida. Então, vocês entendem também que essa articulação do crime, não estou dizendo que não tenha o que fazer, mas estou dizendo que também tem uma questão institucional que a gente tem que resolver como que o governo federal consegue, com a sua inteligência, dar suporte e apoio para estimular as polícias estaduais. Então, o problema é muito mais embaixo, viu, Capês? Meu querido Ricardo Rouss, estamos vivendo o tonel das virgens danáidas, condenadas por Zeus a retirar água do mar em baldes sem o fundo? Capês, boa tarde. Boa tarde aos meus colegas aqui de bancada, boa tarde a todos vocês no Brasil e no mundo que acompanham a Jovem Pan. Eu também não estive presente numa linha de frente de ontem, então quero deixar aqui a minha solidariedade a todos os familiares dos médicos que tiveram suas vidas brutalmente tiradas pelo narcotráfico no Rio de Janeiro. Isso demonstra, Capês, como está a realidade no Rio de Janeiro. Se o Renato me permite discordar um pouquinho dele aqui, ele falou que tem lugares onde o narcotráfico disputa espaço com o Estado, e eu discordo, Renato. O narcotráfico já tomou conta do Estado, e não é só do Rio de Janeiro, que está vivendo uma calamidade, a gente vê o que está acontecendo na Bahia, os índices de criminalidade que estão acontecendo na Bahia, Amazonas, Paraíba. Há uns meses a gente aqui, mesmo no Rio de Janeiro de Frente, falou muito sobre as questões das rebeliões no Ceará. Ou seja, o narcotráfico está avançando a passos largos para transformar o Brasil, e eu não quero aqui ser alardeado demais, não, mas é transformar o Brasil num narco-Estado. A gente já ouve-se falar de narcotraficantes do México querendo vir para cá disputar espaço com os grupos, com as facções criminosas que nós temos hoje em São Paulo, no Rio de Janeiro, espalhados pelo Brasil. Ou seja, parece que a lógica da segurança pública no Brasil está fracassando. E aí nós precisamos muito, nós precisamos muito do Ministério da Justiça para liderar isso. Parece que o ministro está liberando alguns recursos, mas me parece ser muito pouco a liberação de alguns milhares de reais, de alguns milhões de reais para o Rio de Janeiro ou para a Bahia, nós precisamos de uma ação muito mais efetiva. Nós precisamos combater, de fato, o narcotráfico que vem tomando conta do Brasil. Porque senão vai ser assim. Os turistas estão assustadíssimos, os médicos que estão nesse congresso no Rio de Janeiro. A mim, acompanhando as notícias, me parece sim que foi uma confusão, o rosto do rapaz parece muito com o do narcotraficante lá que eles queriam eliminar. E veja só que loucura, como já foi dito pelo Renato e pelo Mano. O narcotráfico do Rio de Janeiro, o crime organizado no Rio de Janeiro, foi muito eficiente. Em menos de 24 horas, encontrou as pessoas e executou as pessoas que eles, lá do jeito deles, errada, forma errada, mas enfim, foi lá e avisou a polícia. Eles fizeram o serviço completo que o Estado não consegue fazer. Não estou dizendo que tem que ser feito desta maneira, mas estou dizendo só que olha como é, como o crime organizado está, de fato, organizado. E tem um ponto aí que foi a desorganização do crime organizado, eles fizeram, eles mataram essas pessoas, esses criminosos, justamente para mostrar em praça pública que você não pode errar dentro do crime. Por quê? Você chama a atenção da polícia. Olha como que ele chama... O irmão de uma deputada chamou a atenção do país inteiro por um fato que ninguém ia estar dando bola se fosse morte de outro criminoso. Agora, vocês não acham que essa sequência, Renato, que aconteceu, a eliminação dos executores acabou mostrando exatamente o contrário, que as organizações criminosas estão ativas, vivas, mandando, decidindo e executando. Isso mostrou a existência da organização, de duas organizações, fortes pelo menos, não? Sim. E é por isso que quando eu falei aqui sobre intervenção, olha só, para mim, o Estado do Rio de Janeiro vive hoje um estado de emergência. porque se as coisas permanecerem da maneira que estão hoje, daqui alguns anos, poucos anos, 10, 15 anos, meu Deus do céu, o que vai ser do Rio de Janeiro? Olha só, a gente tem... A gente estava falando aqui que esse sujeito, filho do miliciano, ele tinha acabado de ser solto, tinha acabado de sair da cadeia, provavelmente deve ter cumprido ali um pouquinho de pena, ter saído ali numa espécie de regime semiaberto, porque é isso que acontece com a maioria. até o Manu citou aqui que poucos dos crimes cometidos no Brasil acabam tendo resolução. Então, olha só, esse estado que a gente vive, é por isso que eu acho que sim, a gente precisa no Rio de Janeiro, olha, repensar certas garantias que impedem a ação das polícias no Rio de Janeiro. Mas aí... Isso começou, nosso Manu, isso começou no governo Brizola, essa questão do fortalecimento do território, não? Sim. É verdade. Agora, como resolver esse problema, eu acho que não passa por descontrole da polícia, passa por uma polícia mais eficiente, mas, sobretudo, por uma justiça mais eficiente. Então, eu acho que, para realmente desatar esse nó, que eu concordo que no Rio de Janeiro é muito grave, mas também não é só no Rio, é um problema nacional, a gente precisa discutir modelos, a gente precisa discutir o arcabouço legal que está por trás dessa baixa resolução dos homicídios. a gente não pode ter tantos recursos judiciais que fazem com que um criminoso deixe de ser punido efetivamente, porque se ele tem acesso a um bom advogado, como é o caso de criminosos de organizações que são muito ricas, que tem muitas fontes de financiamento, a pessoa fica eternamente protelando com recursos, nunca vai presa. Então, a gente precisa discutir, de fato, o modelo. Eu acho que simplesmente colocar, reunir uma tropa bem treinada e jogar para o fronte de batalha pode ter um resultado, talvez, de curto prazo, mas não vai resolver de fato, porque a gente precisa ter um sistema de justiça que seja eficiente. Não é só a polícia que resolve isso. A polícia é um agente importante, mas precisa ter todo o arcabouço do sistema jurídico para fazer com que o criminoso seja, de fato, punido.